Nos próximos dias, a Prefeitura de Três Lagoas publicará um decreto para que os cerca de 30 mil terrenos baldios, ou seja, sem edificação, sejam limpos dentro do prazo de 15 dias, a contar a partir da data a ser delimitada no documento. Confira. Basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com grande quantidade de terrenos sujos tomados por mato. Reclamações de mato alto lideram, inclusive, o ranking de demandas no serviço de ouvidoria de Três Lagoas. Por esse motivo, a Prefeitura vai notificar os donos de terrenos baldios por meio de publicação em decreto municipal. Passado o prazo de 15 dias após a notificação, caso o proprietário não providencie a limpeza do seu terreno, a Prefeitura de Três Lagoas vai aplicar multa. Caso a notificação não seja atendida dentro do prazo estipulado, o proprietário será multado no valor de 1% do valor venal do terreno. O valor ainda poderá ser dobrado, caso o proprietário não atenda a exigência pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo da notificação e não havendo cumprimento da mesma, a administração pública poderá realizar a limpeza, se houver a necessidade, cobrando do proprietário as multas e as taxas de serviços públicos a serem cobradas em número de UFINS. Capinação enroçada, por exemplo, é 1 UFIN 1 metro quadrado. Já a escavação, carga, transporte e disposição final ambientalmente adequada do resíduo da limpeza é de 30 UFINS por metro quadrado. Após os 15 dias da notificação, os fiscais passarão fiscalizando os terrenos e autuando os proprietários daqueles que se encontrarem em mau estado de conservação. Para evitar duplicidade de notificação, os bairros serão divididos por etapas, 6 no total, com previsão de 15 dias cada, ou seja, 3 meses no total, para todos os bairros de Três Lagoas serem atendidos durante a fiscalização. Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras da Prefeitura, Gustavo Enzel, A medida visa controlar não só o número de terrenos considerados sujos, com mato alto, lixo, entulhos ou qualquer outro material suscetível a causar riscos à saúde, também à higiene e segurança, mas também visa controlar o surto de doenças, tais como a dengue, chikungunha e zika vírus. A fiscalização vai ocorrer por etapas. Na primeira etapa serão fiscalizados os bairros Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont, Paranapungá, Jardim Alvorada e Vila Alegre. Na segunda etapa serão os bairros Vila Aro, Guanabara, São Carlos, Quinta da Lagoa, Vila Alegre, Sete Sul e Vila Nova. Já na terceira etapa de fiscalização, os terrenos dos bairros fiscalizados serão no Mar Estela, Santa Terezinha, Chacra Imperial, Nova Três Lagoas, Jardim dos Ipês, Bairro da Lapa, Santo André, Jardim Dourados e Jardim das Acácias. Na quarta etapa será a vez do bairro Novo Oeste, Bela Vista, Interlagos, Santa Luzia, do Centro e bairro Colinos. Os bairros Bela Vista da Lagoa, Mais Parque, Santa Rita, Brasília, Vila Azuc, Costa Leste e Bosque das Arárias vão compor a quinta etapa e por fim, na sexta etapa serão fiscalizados os terrenos nos bairros São João, Vila Carioca, Vila Piloto, Montanini e Nova Europa.